Olá amigos do blog Ivan de Colombo, nós estamos aqui no gabinete do vereador do povo, o vereador Oliveira da Ambulância. E aí Oliveira, mais quatro anos de trabalho, manda sua mensagem aí para o povo de Colombo. Pois é Ivan, para nós é uma honra estar aqui mais uma vez, agradecendo, aproveitando aí nessa grande audiência do blog do Ivan aí, agradecendo a todo o povo que nos deu a chance, a oportunidade de mais uma vez continuar o nosso trabalho aí, o trabalho de mais quatro anos aí, o compromisso com o nosso povo. E também eu queria dizer, irmã, para você inclusive, o povo aí, nós estamos com um programa ao vivo na TV, CTV, canal 18, TV a cabo, todos os dias, 21 horas. O povo tem um compromisso conosco, tanto aqueles assinantes da CTV, que são milhares, nós temos também a tvcolombo.com ou no site do Oliveira, no www.oliveiradamunância.com. Se você acessar ali já tem um link, participe do nosso trabalho, estamos convidando a todos vocês que já viu falar muito do Oliveira, mas não conhece o trabalho do Oliveira, não conhece a real história do Oliveira. O que os invejosos falam é uma coisa, mas o que é real está aqui para vocês verem. Eu quero que vocês todos nos acompanhem no nosso programa e também, aproveitando, irmã, convidar o nosso povo para ir tomar um cafezinho com o vereador Oliveira, há mais de 20 anos, no mesmo endereço, na rua Costa e Silva, número 158, uma casa de atendimento, no meu próprio rancho. É uma casa humilde, mas ali tem cafezinho, tem atenção, tem respeito, e aquele carinho que você precisa. Vai lá tomar um cafezinho conosco, fazer seu elogio, sua crítica, sua reivindicação. Estamos aí, gente. Além disso, o que nós temos lá, você pode precisar. Dentista, advogado, agência de emprego, gente, uma agência que trabalha. 80% das pessoas que vão ali já saem com emprego pré, já saem pré-empregado. Se você tem o currículo, você vai lá nos visitar, faça o currículo, você já vai ser encaminhado para o trabalho. É na rua Costa e Silva, 8h30 da manhã já está aberta ali. E também nós temos aí duas ambulâncias de plantão. Se precisarem, se nós estivés disponíveis, porque duas ambulâncias não é possível atender todo mundo, mas o que nós podemos fazer, estamos fazendo, jamais ficamos omissos ao nosso trabalho, ao nosso compromisso com o processo. Eu agradeço a todos, agradeço ao Ivan, o blog do Ivan, e é um blog sério que eu tenho certeza, o que ele tem que falar, ele fala mesmo. Parabéns, Ivan, e a todos vocês. Muito obrigado, meu povo. Aí vocês que acabaram de ouvir o Oliveira, é que o Oliveira fala, ele fala com a simplicidade, a simplicidade do nosso povo. E agora, Ivan de Colombo também comprou uma calça, que é ajudar agora a reabertura da Santa Casa. Eu vim aqui agora para vender também com uma rifa para o Oliveira. e ele diz, Ivan, vem aqui no meu gabinete, que eu compro a tua rifa. Eu vou mostrar para vocês aqui, que estão ouvindo o blog do Veneno Colombo, é apenas R$10. Oliveira vai comprar um blog. Cada blog custa R$100. Mas dizem que Oliveira é mão de vaca. Mas para ajudar uma causa nobre, que é a Santa Casa, Oliveira, ele vai colaborar sim. Não é mesmo, Oliveira? Com certeza, Ivan. O que nós pudermos colaborar, nós vamos colaborar. Nós estamos aí no início de mandato, os compromissos e as dívidas de campanha ficam para trás, estamos acertando tudo, mas o que nós pudermos, nós vamos colaborar. Por quê? A Santa Casa é uma causa que não é minha, é do povo, é da nossa comunidade. Por isso nós estaríamos aí sim. Além de contribuir um pouquinho, mas nós vamos estar aí atentos para ver o funcionamento disso aqui. Porque essa Santa Casa já era para estar funcionando há muito tempo, mas agora parece que está ficando com condições de começar a funcionar e jamais fechar, viu? Porque o povo precisa. O povo que paga imposto, o povo tem direito e merece dignidade. É o que nós estamos querendo aqui. Como vereador, respeitando e cobrando, lutando por vocês. Vou estar assinando duas por enquanto. Na sequência, a gente vai estar ajudando muito mais. Pelo meu povo, a gente faz das tripas coração, porque vocês merecem. Muito obrigado. A gente vai estar ajudando. Obrigado.